A decisão cautelar que suspendeu o processo licitatório para a operação do estacionamento rotativo em Tubarão foi mantida pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina. Segundo justificativas apresentadas pela Prefeitura, o órgão rejeitou a maior parte das explicações e seguiu apontando quatro irregularidades no edital. O principal problema é o tipo de licitação, já que o município pretende contratar o serviço por meio de um sistema de registro de preços. Onde a ideia é contratar lotes de 400 vagas, no qual cada lote pode ser de uma empresa diferente. O TCE julgou o modelo como totalmente inviável. Quanto à ambiguidade do prazo mínimo de contratação, o órgão fiscalizador cobrou mais explicações. O Tribunal de Contas de Santa Catarina determinou que a Prefeitura realize as devidas adequações no edital e encaminha ao TCE os documentos comprovatórios das medidas corretivas. embedides que atentos experais sobre as eclipsções cirurgix e 3 e 21цу de Covid-1919191919191919191919191919191919191919191919191980, Obrigado.